Yes, este é Big Bang da meu Brada, Big Bang da na casa meu, diretamente de uma veia Vocês não vão conseguir meu Instagram na carga meu, vocês não estão preparados Preprisa, pronto, estou? Yes! Exigo la base, enari gulira, enari kusega, enari banyaka Exigo la base, enari gulira, enari kusega, enari banyaka Indu-ho pembera, diho-ho waguda, waguda wira osapembera, ife otaziona Andu-ho pembera, diho-ho waguda, waguda wira osapembera, ife otaziona Muae, Muae, Mubile Kereri, Muae, Muae, Mipe Anano Ok, ok, ok Pansifacha Muzi embruxo Agora eu tenho a Muzi sem mãe Ngasri Virnato Eu tenho a ver o que o Muzi vai fazer Obrigado. 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 O que é que é que é isso? Eles são usados. O que é isso? Sim, o que é isso? Como é que você escreve? Quem é você escreve? Isso é um bimbo. Isso é um bimbo. Ele é um bimbo. O que é isso? Passar e tia a gente. É isso que você escreveu. Você escreveu a gente. O que é isso? O que é isso? Se eu conseguir ficar. Mas meu amigo, mas eu estaria com muita EVIL, eu posso... eu estou comentei de nos outros, eu estou comentei de amanhã, eu estou comentei para o outro. mas não. Ok, então, eu vou deixar isso. O que isso aconteceu? Sim, porque fica em Letra de rosto. E aí, está aqui. Não, mãe tem que ir para ficar. Vamos desce lá? Vamos, você paga com muita gente. Você tem que ser para eles? Sim, é um problema. É bem. Vamos lá, Kenneth. Muito bem. Vou cuidar como a Ave Maria. Nós vamos lá para a casa aqui. guides usá dos nossos olhos para ficar com ela. A CIDADE NO BRASIL 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 Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. . 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 Abre burmano mesmo? Sim! Abre burmano mesmo. Munga abuena onza mesmo. Hum! Manu, uangu? Baidele? Obrigado! Tilebono! Obrigado! Kudabukamu kwa boku ene? Kwa boku ene! Obrigado! Ako echei aonde? Aasha! Aasha, aonde tepa. Pazii. Friisidumai. Mwana tire. Mwana ombu wada abuena wenu kunjira. Ako wakumutapangana kalene maja, tempo ya gera. Mwana ombu wakumutapangana kalene maja. Ako mwa boku ene. Ako mwa kwa boku ene tu tepo. Diareza kagumanikane chilopa amba chiguma. Dati mbifamia isu. Mwana ombu wana kunyumba. Mwana ombuwa. Si, Mwana ombuwa. Ata mwana kwa boku ene. 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 Ako a sirivirini wa a sirivirini? Si. A sirivirini. A sirivirini. O que é isso? Então, você vai fazer isso? Sim. A CIDADE NOVA. 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 E a CIDADE NOVA. A CIDADE NOVA. A CIDADE NOVA. A CIDADE NOVA. Não pode teuro? A CIDADE NOVA. O JOBDHA label. Mas a CIDADE NOVA. a gente comece-la pra você. o que a gente quer dizer? me faça isso. eu não quero ter a gente. eu não vou ver nada a minha família, m students semanal. Mas elas vão dizer que eu tenho de ser um presidente. eu não vou dizer nada, eu não vou dizer para você. Eu não vou dizer nada. Tchau, tchau. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?